Este vídeo é para aquelas pessoas que gostam de ler contos tradicionais ou folktales, mas que procuram as versões mais modernas. A menção honrosa vai para The Oxford Book of Modern Fairy Tales, que foi selecionado pela Alison Lohr. Eu ainda não li, mas tinha que mencionar aqui neste vídeo. E depois vou mostrar-vos três livros, e um deles vocês já viram qual é que é, que eu acho que são livros contemporâneos, que foram publicados nos últimos 20 ou 30 anos, mas que eu acho que captam muito bem, ou que recontam muito bem, o que é folktales, contos tradicionais. Primeira, Margaret Yursenar, A Salvação de Wong Fu e Outros Contos Orientais, que eu acho que tem o espírito disto que eu vos estou a dizer. Eu adorei bastante este livro. Penso que não tenha sido a primeira coisa que eu tenho a ler da Margaret Yursenar, mas eu penso que também seja ligeiramente diferente dos romances que ela escreveu. É um livro que, se quiserem, para começar, extremamente fininho, lê-se muito bem. Algumas das coisas vão buscar mitologia oriental, outros não, outros que são este, este europeu, livro, mas eu acho que são um excelente exemplo. Este eu vou mostrar-vos o livro, mas não é este livro que eu quero falar. A escrita da Angela Carter. Eu estou a mostrar-vos este livro porque é o único livro que eu tenho da Angela Carter, mas isto é uma recolha de contos. O que eu vos quero falar é os recontos escritos pela Angela Carter. Esses, sim, são versões modernas dos contos de fadas, contos tradicionais, contos que estamos carecas de conhecer, mas com uma nova visão, uma visão moderna. E, sim, eu penso que vale muito a pena ler e é algo que eu quero investir nos próximos tempos. E, por último, a Jen Campbell com o livro The Beginning of the World In the Middle of the Night. Os contos tradicionais e as fairy tales estão extremamente presentes em todos os contos deste livro. Nota-se que houve uma grande inspiração no que ela escreveu. Se gostam de modern twists para os folktales e contos tradicionais, fairy tales, então este livro é aquilo que vocês deveriam ler. Obviamente que devem existir muitos outros livros, muitos outros autores que fazem isto. Eu apenas escolhi estes três porque são aqueles que eu conheço e aqueles que eu estou bastante investida em ler, em lê-los, aliás, mas aposto que há outros. Conhecem outros autores que também fazem esta modernização dos contos tradicionais ou contos de fadas? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.